Viremos em nosso dano na oração Para medir humilde e mexer A tua bênção e a tua bênção São bênçãos e o Senhor São bênçãos e a Deus por nós São bênçãos e o Senhor São bênçãos e o Senhor São bênçãos e o Senhor Se chamar por Jesus A tua bênção e a tua bênção E o Senhor nos ensinou a cor Viremos em nosso dano na oração São bênçãos e o Senhor 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 Tchau, tchau.